404. Bom dia. Bom dia. Checaute, por favor. A fatura é particular ou de empresa? Empresa. É Willemann e Vrobel, Advogados Associados, por favor. Tá bem, Brin. Tudo certo. E o senhor? O que que tem? É particular ou de empresa? É empresa, mas... Você pode me procurar pelo nome. Meu nome é Gustavo Medeiros, tá aí. Não, é que o sistema só permite que a gente encontre a diária faturada com o nome da empresa, senhor. Que diferença faz? Eu dormi aqui do mesmo jeito. Fui eu que dormi, nem foi a empresa. Pode... É meu nome mesmo. Gustavo Medeiros, tá aí. Alô, Medeiros. Ah, eu trabalho na... Jureste. Desculpa, não entendi. Trabalho na... Jureste. É com... É com B de bola ou D de dado? Tem B e tem D. Você pode botar os dois aí, inclusive. Tá certo. O senhor pode soletrar pra mim, por favor? Ó. Ó. D de dado. D... Olha só, nem eu tô aguentando mais. Ele trabalha... Não, senhor, eu falo. Eu falo, eu vou falar. Eu trabalho... Odebrecht. Ah, não, odebrecht. Cheio! Ó, ok, senhor. Eu já encontrei a sua fatura. Agora só um instante que eu vou providenciar o recibo de vocês, tá bem? Licença. Ô, Medeiros, você tá passando o limite, Medeiros. Limite por quê? Só não quero que ninguém saiba onde eu trabalho. Qual o problema? O problema é que a sua vergonha já tá te constrangendo já, cara. Vergonha? Vergonha nenhuma. Só não quero que ninguém saiba que aquela maravilha lá continua operando normalmente, ué. Tô entendendo. Não tá entendendo? Não. Que horas você acordou ontem pra vir pra cá? Sei lá, seis e meia. Seis e meia da manhã? É. Pergunta que horas eu acordei pra vir pra cá ontem. Que horas você acordou ontem? Onze. Sabe o que eu fiz quando eu acordei? Onze da manhã? Bati uma punheta. Depois de bater uma punheta eu virei um raguendaza assim, strawberry cheesecake de café da manhã. Depois eu fiquei vendo o gol da rodada. Dei um tempinho. Aí depois, sabe o que eu fiz? Bati outra punheta e vim pra cá. Por que eu fiz isso? Porque você tá de férias. Não. Porque o chefe do chefe, do meu chefe, foi preso na Lava Jato. Isso eu sei, todo mundo sabe. Agora e o chefe do seu chefe? O chefe do meu chefe também foi preso porque o chefe do chefe do meu chefe teve que entregar o chefe do meu chefe na delação, porra. Sim, mas ainda sobra o seu chefe. Não, amigo. Sobrava. Aqui, ó. Ó quem foi preso ontem de manhã, ó. Foi preso. Aqui, ó. Quem é o seu chefe agora? Ninguém, porra. Fui promovido. Você foi promovido? Foi, porra. Que foda que a gente promoveu. Eu. Ué, pode isso? Pelo menos enquanto não contratarem ninguém pra trabalhar lá na empresa que eu não quero citar. Eu estou ali, entendeu? Por isso que eu quero manter isso tudo assim. Entendi. Peraí que meu Uber chegou. Você pega a nota pra mim? Eu, claro. Vou lá. Abraço, tchau, tchau. Opa, sou eu aqui. Então é Carlos Eduardo. Tá, eu preciso de sobrenome. Não, pode chamar Carlos Eduardo. Pra mim tá tudo bem. Eu entendo. Eu compreendo. Não, é pra validar no sistema. Chama de Cadu. Ei, para. Eu não... Carlos Eduardo... Não, eu comprei. Carlos Eduardo... Aham. Aí você bota aí e a gente... Desculpa, eu não entendi. É, Carlos Eduardo. Não entendi. Não, Carlos Eduardo. Ah, sim, sim, sim. Ah, coinha. Ah, coinha. Hã? Ah, coinha. Você bota aí. Ah, coinha. Ah, coinha. Tá tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Só o senhor ou não? Cadu. Ah, coinha. Você bota aí, tá? Ah, sim. Carlos Eduardo. Oi, oi, oi. Oi. Casinato Camargo Corrêa. Mas não é o nome. Não é da mesma família. Tá, é homônimo. Por acaso é. Eu tô até tentando mudar a justiça pra Forrest Hoffman. Pra dar menos problema pra mim. Ah, entendi. Só um segundinho pra falar com o meu gerente. Não fala com ninguém, não. É só um segundo. É só pra constar uma coisa no sistema.